Música Em nome do pai que me criou Em nome do filho que me resgatou Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade reina na minha vontade Ó minha mãe eu te amo Tu me amas e dá-me um gole da vontade divina Para minha alma Me abençoa mãe para que eu possa fazer Todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais Eu não sou nada, Deus é tudo Pai eu te amo Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa e nossa mãe Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa e nossa mãe Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa e nossa mãe Suprema Majestade Eu venho em sua divina vontade Em nome de todos Do primeiro ao último homem que existirá na terra Para dar a ti As homenagens que tens direito As adorações, os louvores, o amor Que cada criatura lhe deve As ações de graça E fazer todas as reparações Por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do imaculado coração de Maria Que possui todos os dons E os frutos da divina vontade Dá-me a tua divina vontade E venha a divina vontade Nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que farei durante este dia Amém, Fiat Então, olá, irmãos e irmãs Do canal Fiat Voluntar Estouro Brasil Continuamos com o estudo Compartilha da escola da divina vontade Então, o volume 9 O Pai Trecho 1 O Pai se dá O Pai só faz uma coisa com Jesus Jesus dá-se Continuamente às almas Então, o Pai faz uma só coisa com Jesus O que o Pai faz com Jesus O Pai se dá a Jesus continuamente E Jesus, por sua vez Se dá continuamente às almas Então, o que o Pai faz É o que Jesus faz O que o Pai faz ao Filho É o que Jesus faz Às criaturas Às criaturas Às cada um de nós Então, o que Jesus diz Dome continuamente Jesus diz Se dá continuamente aos santos Que eu sou vida deles Gozo, felicidade Bem imenso Sem termos, sem limites De mim estão cheios Em mim tudo encontro E sou tudo para eles E eles são todos para mim Então, e eu Ao ouvir isso Diz Luiz Queria como Me zangar E lhe disse Aos santos Te das continuamente Em troca de mim Tão limitado Tão Avaramente Em Intervalos Até fazer-me Passar parte do dia Sem que venha E às vezes demora Tanto que me vem O temor De que nem sequer Na noite virá Por isso Eu vivo morrendo Mas da morte Mais cruel E impiedosa E sem embargo Dizia Que me amava muito E ele Minha filha Também a ti Me dou Continuamente Ora pessoalmente Ora com a graça Ora com a luz E em tantos Outros modos E além disso Quem te diz Que não te ama Tanto Tanto Então aqui A Luiz Ela vive essa dor Constante Contínua Da privação De Jesus Ela quer estar Com ele Continuamente E mesmo Ela Mesmo ele Dizendo a ela Que ele está Com ela Continuamente Ela não Não sei Ela não Entende Ela não Aguenta Como vai dizer Aqui Ela sente Essa morte Cruel Mais cruel E impiedosa Da privação De Jesus De não estar Unida a ele Isso da parte Dela Que da parte Dele Ele está Ali Ela que De alguma forma Por vontade Deus não sente Não é como A gente Como vai dizer Que ela viveu Tudo isso Para reparar E para que nós Não sentíssemos Isso Porque nós Temos Essa absoluta Certeza De que Jesus Está Em nós Está conosco É a nossa vida É a nossa alegria É o nosso tudo E ela não De alguma forma Não nos sentia Reclamava com Jesus Continuamente também Ao longo de todo Quase todos Os escritos Ela fala Dessa privação De ele voltar De querer Que ele venha logo Já faz dias Que ele não vem E tal Então Como o Pai Está intimamente Unido a Jesus Que a Santíssima Trindade O Pai O Filho E o Espírito Santo Estão Plenamente unidos Jesus também Está Unido A Criatura O Tanto Mais Aquele Que está Unido A Tua Vontade A Viver A Tua Vontade O Querer Divino Que é o que Jesus Fala aqui acima Dorme Continuamente Assim que Eu sou Vida deles A vida dos santos O gozo A felicidade Bem Imenso Sem termos Sem limites De mim Estão cheios Em mim Em mim Tudo Encontro Eu sou Tudo Para eles E eles São todos Para mim E assim O é E assim Concluímos Que é a vontade De Deus Que ela sinta Essa privação Que ela sinta Todo esse sofrimento Ao longo De todo Esse tempo Até como Reparação A divina Vontade Que por todos Esses seis mil Anos Esteve Suspensa Não acolhida Pelas criaturas É o que Deus Sofre A privação De suas criaturas Que não O quer Que não Se dão A ele Afim de que ele Seja o centro A vida deles Que é o que Jesus vem nos ensinar Através Desses escritos A colocar Deus no centro A tirar O eu A vontade Humana Do trono Dos nossos corações E colocar no trono A vontade Divina De Deus Jesus Eu confio em vós Amém Fiat Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Amém